Ai, faltou a velocidade. Agora furou um pneu aqui. Eu já vou na mecânica lá também. Essa aí é complicada, até pegar o jeito mesmo certinho. Vai ter que, tipo, jogar um pouquinho pra água ali, tá ligado? Logo que você estiver quase vindo, é só acelerar e jogar pra lá, pra parede. Seja mecânico do tipo, fique rir. Eu não tô te entendendo, ô tijolo. Será, véi? Eu acho que sim, eu acho que foi isso. Tem que achar uma marcação certinho e marcar a velocidade também. Aí é show. Vamos lá, deixa eu deixar o celular lá em cima lá, o mecânico, pra não te atrapalhar também. Aqui, ó, deixa eu ver se tem alguma marcação que dá pra fazer, véi. Tem que ir de longe assim. Eu acho, tipo, joga lá na água, joga quase lá na água. Eu acho que aqui, ó, eu acho que... Nossa, não sei, véi. Eu acho que tem que ir direto ali, tipo, assim, se... Aqui, ó, toma. Ah, eu acho que aqui vai, hein? Acho que assim vai. Ó, tem uma risquinha, não sei se vocês estão vendo. É uma risquinha mais escura aqui, tá vendo? Ó, bem no pneuzinho aqui, ó. Dá pra tentar fazer alguma coisa aqui, ó. Nessa, nessa risquinha. Só assim, ó, toma. É, eu acho que assim vai, eu acho que assim vai. Eu só não vou tentar de novo, só pra não estragar mais a viatura que já tá estragada. Ô, seu mecânico, brigadão, viu, meu querido? Desculpa aí qualquer coisa, viu? Mecânico só de boa. Ô, mecânico. Ah, auto-chamado. Ah, capote... O mecânico assim, auto-chamado. Capotei meu carro. Ai, que não sei o que lá. Meu carro tá explodindo. Preciso de um mecânico, não sei o que lá. O mecânico na viatura. Não, ó, se a gente fazer esses daqui... Tá ligado? O único problema de vir por aqui, sabe qual é? Dar de frente com o guincho. O quê? Dar de frente com o guincho. O guincho sempre passa por aqui. Ah, mas dá pra ver. O único que tava comendo o guincho. Não, o problema é que tu vim... Ah, tá, entendi. Fiz, hein? Fiz, hein? Fiz, hein? Aí é bom. Teve um outro dia, cara. Foi muito bom. Dá um tapinho aqui no... Esperar, ele vai a três aquecer, se ainda tiver. Fique cuidado. Mano, aqui tá dando... Tudo bem. Opa, moça, beleza? Beleza. Tava atrás dos bandidos aí, acabou... Não dando tão certo. Eita. Dá um tapinha no... Pode dar, eu vou ler pra ele pegar a porta. Estaliza em irregular. Mesmo rampou pro Vigoto, central. Só vir pra Rádio Polícia 300, que é Rio de Igualar. Vai dar, vai dar. Vai dar, tudo de tempo, aqui. Já deu tapinha. Os P1 mandou dar pra você. Tu deu tapinha, moça? Não sei. Já, já, já. Já deu tapinha, já deu tapinha. Tô respondendo a minha mina aqui, rapaziada. Aguenta aí, tá? Oi. Tem um negócio de sete dias, né? Tipo assim, que eu vou ficar com uma luna. Isso. Aí, se eu não vier, eu fico aluna veterana? Não. Se daí, eu acho que o aluno veterano são... É, só os do Vale aí. É. Da, do interior. Perdão. É, esse aí tem que ver com o coronel certinho. Que é ele que vê certinho esse negócio. Capotão e furou o pneu. Central, fuga pé. Fuga pé, central. Pega ele, Hazard. Pega ele, Hazard. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Ele? Ele vai pular agora, Hazard. Meu Deus. Continua. Passou por baixo. Passou por baixo. Quanto que ficou, senhora? Vinte e oito, zero, cinco. Passou por baixo.